Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você sabe, meu caro ouvinte, estamos estudando o livro O Mestre na Educação, acompanhando capítulo após capítulo, para que você também interaja, para que você acompanhe nos textos de Pedro de Camargo, esse entendimento dos valores, dos horizontes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na obra que devemos realizar no esforço constante do auto aperfeiçoamento, da luz do entendimento que buscamos dos ensinamentos do Cristo, para proporcionar esses valores de significado para cada uma das nossas vidas. Estamos no capítulo 10, cujo título é Educar e o nosso grande educador Vinícius vai nos informar nesse capítulo, o entendimento acerca desse processo que todos nós devemos nos empenhar para proporcionar a satisfação plena de nossas vidas, realizando a proposta do crescimento espiritual. Na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução, o momento atual da humanidade reclama. Um momento constante, não é meu caro ouvinte? Porque todos reconhecem na educação esse mecanismo libertador. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Porém, há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação. Um falso, que mascara a ignorância. Outro verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um que age de fora para dentro. Outro que atua de dentro para fora. Um artificial, ora, maquiavélicamente empregado para confundir. Outro, natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. Então veja que Pedro Camargo está nos dando a receita de como iniciar esse processo. A educação começa dentro de nós. Então nós somos o alvo, o foco. Meu caro ouvinte, este termo, maquiavélicamente, Pedro de Camargo está se referindo ao adjetivo maquiavélico, inspirado no nome maquiavel e na maioria das vezes associado à maldade. Um filósofo que estabeleceu os recursos imediatistas de conquistas exteriores, ignorando as condições da educação de espírito. O ensino por autoridade, impondo princípios e doutrinas, avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. Cria a domesticidade e a escravatura espiritual. Regime ignóbil, que significa que não é nobre, que inspira horror do ponto de vista moral, de caráter vil e baixo. Onde se estiolam, ou seja, que murcho, enfraquece, debilitam, as mais nobres aspirações e onde se oficializam a hipocrisia, o vício e o crime. O ensino por autoridade é a educação às avessas, obliteramente, ofusca a inteligência, ensombra a razão, atrofia a vontade, mecaniza e anquilosa, quer dizer, distorce, a alma do educando. Então, Pedro de Camargo está nos ensinando que essa necessidade de supor uma autoridade sobre o educando é, na verdade, um constrangimento que vai estabelecer limitações e impedir que nasça a criatividade do educando, que nasça a vontade dele de buscar os recursos a partir de si mesmo, dos próprios esforços, visualizando um horizonte que ele não consegue observar porque sua mente fica ofuscada por essa autoridade, por esse constrangimento. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Então, despertar os poderes latentes dentro de cada um de nós. Eis aí o mecanismo da educação. Portanto, aqui estamos falando, meu caro ouvinte, da educação com eficiência e, claro, para longo prazo. Eis a questão, por ser de longo prazo, não é percebida, de pronto, de cara. Então, não se tem essa perspectiva por causa da nossa tendência imediatista, de querermos as soluções pelo uso da força, pelo constrangimento, pelo controle das ações. Mas esse processo não é eficaz e gera sempre conflitos e constrangimentos pessoais. Baseando-se o ensino no apelo, constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando, quem é o educando, meu caro ouvinte? Aquele que está recebendo as diretrizes. Faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na obra kardeciana. Diretrizes libertadoras No livro dos espíritos, a questão 685A, temos um comentário de Allan Kardec a esse respeito do que trata este capítulo, O Mestre na Educação, onde Allan Kardec vai nos informar. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, com a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, a educação pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considera-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos. Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, temos aqui, meu caro ouvinte, na doutrina dos espíritos, a palavra do grande educador que é Allan Kardec e que Pedro Camargo está oferecendo-nos os horizontes de entendimento desta obra basilar que é o livro dos espíritos. Allan Kardec está nos ensinando, que essa educação, ela vem da formação dos caracteres da personalidade e que devem ser trabalhados inicialmente em cada um de nós, são valores morais. esses valores morais só serão adquiridos se nós os buscarmos, se nós nos interessarmos por eles, se estudarmos, se buscarmos no evangelho de Jesus essas diretrizes libertadoras de nossas vidas. Do contrário, não teremos parâmetro algum para fazer referência, para termos recursos aplicáveis a nós mesmos. Permaneceremos vinculados à própria experiência e a nossa própria experiência é muito pequena. Os nossos sentidos físicos abrangem muito pouco. É preciso desenvolver esse olhar de espírito, esses horizontes maiores que nos facultam recursos iniciais, cuja fonte já temos dentro de cada um de nós, como recursos a serem alimentados, a serem estimulados. Então aperfeiçoar a moral, adquirir os hábitos, é buscar novas conquistas, novas ações, novas escolhas, novos recursos precisam ser administrados, entendidos, compreendidos, buscados incessantemente. E assim vamos realizar esse mecanismo natural de crescimento. Mas vamos continuar com esses valores de entendimento, já já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, nove oito quatro oito meia sete meia três três, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde nós estamos estudando a obra O Mestre na Educação. Estamos abordando o capítulo dez, Educar, onde Pedro de Camargo está nos ensinando a buscarmos esses valores primeiramente dentro de nós mesmos, buscando a sua realização pessoal de dentro para fora. Ele continua, a educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando a liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. Veja o mecanismo libertador da vida. Nós buscando cada um realizar o direito de fazer uso do livre-arbítrio livremente e não agirmos em função do que estão dizendo para nós, mas da nossa nossa concepção, da nossa aquiescência, da nossa aceitação, construindo a crença e, portanto, como consequência, a convicção. Tudo por conta própria. O educando, orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante, requeram as necessidades do momento. Nada o embaraçará. Nenhuma pedra de tropeço o mobilizará no carreiro da vida. Essa pedra de tropeço nós já explicamos no programa anterior, quando nos referimos a Pedro, em que Jesus lhe diz que ele seria a pedra do qual Jesus colocaria todos os recursos a partir do crescimento do entendimento de Pedro e a grande responsabilidade que ele tinha com o Evangelho. E essa pedra de tropeço representa as nossas buscas egoísticas e mediatistas que nos faz perdermos diante desses recursos. Não sendo um armazém de teorias e de regras estreitas, auridas de oitiva, é uma potência dinâmica, capaz de penetrar todos os meandros do saber e de solucionar os mais intrincados problemas da vida, desde que a questão o afete e lhe desperte interesse. Então é esse aí o caminho, meu caro ouvinte. Promover o despertamento dos valores apontando diretrizes através do exemplo, através da convicção, através dessa busca incessante de valores maiores que o Evangelho nos dá. A educação normal cria capacidades, enquanto que artificial gera títeres. O que são títeres? Um espetáculo teatral, geralmente infantil ou popular, que se usa recursos de manipulação, como fantoches e outros recursos que dependem de uma ação exterior. Uma comparação que Pedro Camargo está fazendo para nos auxiliar a entender que a manipulação não é o real concurso da educação, que vivem a repetir o que ouvem, sem consciência do que fazem. Tais indivíduos são sempre dependentes, imitadores vulgares, parasitas, estratificados, ou seja, que não se propõem a mudar, que mantêm-se imóveis, que permanentemente ficam paralisados em uma determinada posição ou estado, ou seja, estagnação. A educação real organiza as sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia, a moral e as artes visejam francamente sobre a atmosfera favorável, onde há campo vasto para todas as atividades do espírito e onde todas as aspirações elevadas da alma encontram possibilidades de realização. Então é preciso buscar todos os recursos facultativos para que a formação pessoal nos dê condição favorável de fazer distinção de valores. Essa é a educação real. A falsa educação promove conglomerados amorfos de indivíduos incapazes, medíocres, que acabam sendo conduzidos como verdadeiros rebanhos, que se agitam monotonamente ao sinal do cajado, que os tange segundo alheios caprichos. Então, meu caro ouvinte, é daí que surgem os grandes processos de obsessão coletiva, onde todos agem com as mesmas respostas, se conduzem com os mesmos raciocínios, têm os mesmos argumentos para se justificarem com as mesmas condições imediatistas de interesses particulares, fruto dessa educação falsa. A educação, tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida como realmente ela é, para os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o Espírito. A educação falsa amolda o indivíduo ao saber de outrem, prepara-o para certas escolas políticos sociais ou para servir a determinadas organizações secretárias, ou seja, organizações que têm interesses particulares, que não atendem a todos na sociedade e fazem distinção entre as pessoas, dividem as pessoas. Em quaisquer desses meios, a liberdade é um mito em que muito se fala para embair a boa fé alheia e onde a escravidão é um fato, com todo o seu cortejo, de ignomínias, ou seja, de falsidades. A submissão incondicional à autoridade, com base de ensino, é o traje à dignidade humana, contra o qual se revolta o nosso século. A geração nova, que ora desponta, jamais poderá tolerá-la, em que pese aos reacionários e ultramontanos de todos os matizes e calibres. De quem Pedro de Camargo está se referindo aqui, meu caro ouvinte, a geração nova? Vamos retirar este véu. Retirando o véu Propôs-lhe outra parábola dizendo, Jesus O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 26 Allan Kardec, em A Gênese, nos trouxe essa perspectiva da qual Pedro de Camargo está se referindo. No seu capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a nova geração. Item 26 Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Este tempo, tendo chegado, uma grande migração acontecerá, neste momento, entre aqueles que a habitam. Os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não o toca, não sendo mais digno da terra transformada, seluam excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão, e seriam obstáculo ao progresso. Estes irão espiar seu endurecimento em mundos inferiores, outros entre raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos, e que terão por missão de fazer avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então veja aqui, meu caro ouvinte, que Pedro Camargo está se referindo a Gênesis, porque está nos dizendo que a terra será povoada por novos espíritos, e aqueles que desejarem manterem-se no caminho do progresso que a terra se apresenta, deverão realizar o seu esforço natural de progresso para acompanhá-la. Eis aí a geração nova, que vai viver intensamente a luz do evangelho de forma espontânea, e contagiarão a muitos. É tempo de se estabelecer a verdade nesse particular, de tão subida importância. É preciso salvar o mundo, apontando os meios conducentes à realização desse ideal de amor. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritos, a luz não estará no velador, e o Paracleto, que é o Pentateu, vê-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus. Deste Jesus, que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem, mediante a educação racional do Espírito. Educar, eis o rumo a seguir, o programa do momento. E chegou a hora de você receber a mensagem do mestre. Mensagem do Mestre Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai, que está nos céus. É o convite do Mestre para cada um de nós, meu caro ouvinte. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que a luz de Deus possa refletir dentro de cada um de nós, e seja despertada pelos mecanismos de educação de Espírito, que essa doutrina de amor nos proporciona, que as diretrizes libertadoras do Evangelho, condiciona cada um de nós, para esse efeito natural da saúde do Espírito, saúde integral. Muita paz, muita luz, um grande abraço, e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Porém-se, 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 porém-se.